Pois é pessoal, estou aqui a tentar fazer uma chamada via Skype, o vovô Bastos, a ver se me atende, ele já me ligou várias vezes através de video call e eu estou a tentar chamá-lo agora também, vamos lá ver se ele me atende porque eu quero muito fazer-lhe uma entrevista, a ver se é desta, é que ele tem o video call e tem Skype, ele está-me a ligar o video call, eu não gosto muito de falar pela video call, aliás nem quero instalá-lo porque não é conveniente, ele tem Skype e eu estou aqui a ver se assisto com ele, ele está aqui, só que não me está a atender via Skype, está off, ele no Skype está off, no Face está on e eu não estou a conseguir fazer a chamada, e eu queria muito fazer-lhe uma entrevista, entrevista prometida, entrevista de Natal, vovô Bastos. Será que tem ovo? Não, não sei, mas também não me interessa, a intenção era fazer por aqui a chamada. Olha, eu estava a chamar por aqui, caramba. Ai, é desta? É desta? Como é que é, vovô? Como é que é, vovô? Epá, eu não estou a ver, epá. Olha, eu estava-te aqui a chamar pelo Skype, tu estavas-me a chamar por video call no Face, no Facebook, e isto, estás a perceber? Olha, mas vou perder muita desculpa, vou pedir muita desculpa para você. Porquê? Porque... Hã? Porquê? Não estou vendo você, não, não estou vendo você. Pois não, sabes porquê? É, porque eu estou a filmar, eu estou a filmar, tu vais ver, é depois. Não estás a ver, mas estás a ser filmado. Quá, 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 quá. Pois é, é que eu estou a filmar através da nossa TV. Estás a perceber? E a câmara, há uma câmara, a câmara fica ocupada, não é? Mas estou-te a filmar a ti. E depois no vídeo vais aparecer. Mas porquê que estavas a... Diz lá, vovô. Vocês aí. Olha, e porquê que estavas a dizer que querias pedir desculpa porquê? Porquê, porquê que está a andar na aula, uma vez que a gente falou, pô, já há uns meses atrás... Ah, não. É normal, é normal, porque, pronto, aquela vez apanhaste-me aí, estávamos com o nosso soba, Lucilio Presa, né? E eu estava de volta do PC dele naquela altura. É pá, é que nós temos andado aqui tão atarefados, tão atarefados que tu não fazes ideia. É sempre muito, muito trabalho. Depois do encontro da gente, consegui apanhar, encontrei o Pimpino, o Rui Rodrigo, encontrei os presos, toda, a família presa toda, encontrei um montão de pessoas através da comunicação que a gente teve. Exatamente, exatamente. Eu fiquei sempre preocupado, olha, já que estou... Eu pensei, eu pensei, falei com outras coisas, há um mês atrás, eu disse, olha, me desculpem porque estou muito... Depois aqui nos Estados Unidos, aqui a gente é muito atarefado. E depois o horário também não ajuda, né? O horário também é... Eu chego à casa, eu saio às quatro da manhã, vou trabalhar. Chego aqui para casa e já são sete horas, sete da tarde, sete da noite, só tenho tempo de tomar banho, comer algo aí e vou dormir sempre. Mas fique sempre com aquela mente aí, com o João, o Totô, batendo... Não, é absoluto, é absoluto. Porque eu estou pensando, olha, a gente tem que ter... o pessoal tem duas mentes. É, a mente de... como é que é? Estava pensando que você... que você estava pensando que eu fui só uma pessoa de... Não, 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 senhora. Quando encontrasse o meu bem e abandonasse... não dá a você isso. Não, não, vovô. Não, nada disso, nada disso, em absoluto. Não, o que se passa é mesmo, pai, é muito trabalho que nós temos aqui, sabes? É imenso trabalho, imenso, imenso, imenso. E eu raramente abro o Skype porque se me apanham aqui com o sinal aberto, não param. Estás a ver? E, epá, eu não posso estar a distrair-me com coisas. Porque depois há uma coisa. Eu, por exemplo, eu de antes falava muito aqui pelo Skype, mas o pessoal não se habitua a baixar o portal e estarmos na conversa a trabalhar. Entendes? Eu tinha um amigo meu que faleceu, olha, era o piloto da CADA, faleceu o ano passado. Foi ele que me deu as primeiras dicas de net aqui no Face, aqui no... aqui por Skype. Epá, ensinou-me muito através de Skype. Depois eu fui desenvolvendo. E uma coisa que nós fazíamos era... no Skype ninguém ligava a câmara. E chegávamos a estar 11. Chegávamos a estar 11 aqui na conversa. É verdade. Chegávamos a estar 11. Chegávamos a estar eu, ele e amigos dele, da guerra dele, estás a ver? Chegávamos a estar 11 aqui na conversa. Cada um a fazer a sua coisa. E quando estávamos anedotas, passávamos aqui noitaças maravilhosas de morrer a rir. Era uma distração fora de série. E trocávamos e-mails, pá, coisas super engraçadas, super giras. E íamos partilhando coisas, mas não estávamos com o portal aberto. Minimizávamos o portal, estávamos na conversa na mesma, entendes? E estávamos na boa, a cada um a trabalhar na boa. E íamos mandando umas laranjas de vez em quando. O defeito que depois, pronto, esse grupo, eu raramente falo com eles, porque ele faleceu. E tenho pena, tenho muita pena disso. É pá, e pronto, porque eles falam lá da guerra deles, não é? Lá da força aérea e coisas assim. É pá, pronto, é que o pessoal mais vem do que eu. Com o Tony eu estava à vontade, porque o Tony conhecia-me desde criança. E eu sentia-me mais à vontade, a Isabel também punha-me mais à vontade. E o pessoal estava aqui noite adentro, madrugada adentro. Mas era todos os dias. Era todos os dias até às 4, 5, 6 da manhã. Estávamos aqui a trabalhar e íamos mandando as nossas laranjas, estás a ver? E tudo na boa. O resto do pessoal, é pá, tem aquela ideia de que quando se vem para o Skype, tem que se estar a olhar um para o outro. É pá, e pronto, e para mim isso não dá, porque eu tenho que estar a trabalhar. Estás a ver, vovô? Eu agora estou aqui a falar contigo e eu quis aproveitar, porque tinha prometido que queria muito fazer-te uma entrevista. Lembras-te? E então, havíamos de falar muito mais vezes, obviamente, mas eu agora queria aproveitar esta época natalícia para tu enviares uma mensagem de Natal aí ao pessoal. O mesmo vou fazer com o Lucino Presa, com a nossa poetisa de serviço Fatinha Porto, com uma série de malta que eu tenho aí, que costumo falar via Skype, é quando venho e que os caço e, é pá, pronto, e tenho aí já no nosso canal uma série de vídeos de malta que gosta de deixar uma mensagem, estás a ver que é o que eu te vou pedir agora também. Eu hoje não te vou fazer a entrevista, o que eu te vou pedir mesmo é que tu mandes aí uma mensagem de Natal aí ao pessoal, sei que estás cansado também, eu também não gosto de estar a existir, porque, exatamente por aquilo que acabaste de explicar, porque eu sei que tu aí fartas de trabalhar, isso é um dos motivos também que eu não gosto de estar a incomodar as pessoas, estás a ver? E o fuso horário. Olha, ó vovô. Eu estou descansado desde quinta-feira, estava doente, estava muito doente mesmo, mas desde quinta-feira que eu não fui trabalhar, quinta, sexta e hoje que é sábado, estou descansado, a minha boa já está melhor, está muito melhor. Ó diabo, eu não estava à espera dessa agora, caramba. Não estava à espera dessa, pá, doença é que não, caramba. Doença chega para lá, meu. Eu estava falando do pepino. Sim. Ele me mandou as fotos do pepino e do berruca. Eu pus na minha net, lá no meu Facebook, não sei se você viu. Sim, 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 dei assim uma vista de olhos quando estavas a publicar. Olha, diz-me uma coisa, qual é a diferença horária de ir para Portugal? São sete horas, agora são sete horas. Mas já chegou a ser nove. Agora são, olha, a este momento que a gente está falando é, para mim são oito e sete da noite. Pois, da outra vez eram nove horas de diferença, Paulinha. Foi a diferença porque a gente mudou, mudou o horário, há uns meses atrás a gente mudou o horário, recuou. Ah, não está bem. Pois foi, daí a diferença. Pois é, vovô, eu queria muito mandar sair uma mensagem na tala ao pessoal e depois eu desligo a câmara e vamos falar mais privadamente. Pode ser? Pode ser, pode ser. Que é para estar as mais à vontade a olhar cara a cara e um no outro. Vá, manda aí uma mensagem na tala aí ao pessoal todo a partir dos Estados Unidos. Aqui através da nossa TV Camba, também, esta nossa TV, isto também é fora de ser, é rádio, é TV, é como vocês podem ver. Aqui temos o irmão nosso, bem distante, do outro lado do Atlântico, vovô Bastos, no seu melhor, é, tal pessoal, o angolano de Gema, há 30 anos nos Estados Unidos e que, como vocês puderam constatar pela nossa conversa, encontrei aqui via Skype através do Lucino Presa. Fazendo aqui um bocadinho do historial. Então, pela altura, fiz-lhe a entrevista, conheci-o aqui via Skype. Eu procurava a malta do Sumba, de onde ele também é, da zona, tu és mais exatamente da zona da Conda, certo? Certo. Certo. Exatamente, da zona da Conda. Contudo, este homem também é um homem viajado, já era, já por terras de Angola, bastante viajado e tinha amigos por todo lado. O resultado desse vídeo foi como vocês acabaram de ouvir, acabou por aparecer mais malta, obviamente, que ele se ligou através da neto, que é fantástico. E isto é um dos papéis também fundamentais da nossa rádio e da nossa TV, é este. Eu vou torcer para que este vídeo corra bem, porque às vezes a velocidade da plena nem sempre é a melhora. E pronto, são muitos programas abertos, estamos a transmitir rádio, estamos aqui via Skype. Quer dizer, são programas assim um bocadinho de pops adotos, mas às vezes correm maravilhosamente. E eu queria muito que desta vez também corresse. E agora ao vovô Bastos, vou-lhe dar o espaço então, para deixar aí uma mensagem de Natal a toda a malta do Somba, da Cadá, da Conda, do Coisa Sul em geral e a todos os angolanos. Porque em boa verdade, nós, campas, somos assim. Força aí. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de falar para o mundo todo, especialmente para a Angola. Para o pessoal da Conda, do Sumbi, o Novo Redondo que a gente conhece, do Celis, da Cadá, da Gabela. Olha, eu já estou há 30 anos, desde que saí de Angola, mas o meu coração está sempre lá para Angola. Em abril, eu gostaria de ir para Angola para conviver com todo o pessoal aí de Angola. E especialmente o pessoal do Sumbi, do Novo Redondo que a gente conhece. Para comer a canjique, a moamba. A yoé, a yoé. E para ir a música campana. Para dançar aqueles merengues, a rebitas. A coisa principal, a coisa principal que eu queria ir para Angola é para ver a... Desenvolver Angola. o desenvolvimento o que eu aprendi nesses anos todos fora de Angola para passar para o teu conhecimento exatamente, tu queres passar o teu conhecimento evoluir e crescer Angola para um futuro melhor e é assim pessoal, como vocês podem constatar, aqui está um homem com 30 anos de Estados Unidos, com muita vontade de regressar à terra com o intuito de dar o seu conhecimento, oferecer o seu conhecimento a todos os moangolês e é um país que ama 30 anos de trabalho com o intuito de regressar para partilhar o seu conhecimento e todo o trabalho e investimento inclusivamente um esforço de 30 anos que ele quer investir na terra o que é fantástico, portanto pessoal é desta gente que Angola precisa também e através destas nossas ferramentas através do Facebook através de vídeos através do nosso canal do Youtube através desta nossa rádio online e da TV conseguimos fazer chegar estas mensagens maravilhosas isto é um facto e contra facto se não há argumentos e eu faço aqui votos que este vídeo vou neta fora para que a tua mensagem chegue e eu agora pedia-te vovô pedia-te muito então que deixasse a tua mensagem de Natal porque eu tenho medo de perder o vídeo para depois desligar aqui o programa da TV e falarmos mais privadamente pode ser pode ser pode ser pode ser pode chamar qualquer hora da manhã ou qualquer hora do dia ótimo ótimo o vovô acho sem dúvida que é fora de sério é um moango é a maneira diz-me ele aqui que eu estou à vontade para lhe ligar seja a que hora for da matina é aquilo que eu te disse eu também compreendo que tu aí fartas de trabalhar e precisas descansar e nós queremos estar aí ao plan queremos estar aí de fininho que é para estar sempre aí cinco estrelas para aí em abril apareceres aí no quimbo à maneira agora não queremos eu ouvir falar de doença estavas aí doente desde quinta-feira isso é que não isso é que não o vovô perdeu o som até desligaste aí o som cadê o som ah já está aí está o piloto aviador agora agora estou bem estou bem olha a minha voz voltou de novo e e não sei se você notou a autóquia sim olha tem aqui esse pato aqui que eu tenho aqui esse vestido que eu tenho aqui é eu olha daqui a é da NASA é da NASA que eu já topei é eu sou eu sou piloto também como como o pipi ou é o já tiraste o brevê e o como já tiraste o brevê não entendo se já tiraste o brevê não não ainda não ah mas estás a tirar que eu sei tu outra vez disseste-me que estavas a tirar o brevê quando eu chegar a Angola dessa vez quando eu vou eu vou para Angola e depois falo de passar minha França e Angola quando eu voltar agora vou ser o piloto o piloto de reencriação piloto de vou sacar três classes e depois vou voltar para Angola é pá eu vou voar olha caramba maravilha é é é é é o povo Angola não entende que não importa não importa em que país a gente nasce não importa a cor não importa a educação não importa a nacionalidade a nacionalidade mas dependendo do 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 nosso coração a gente pode poder superar todo o problema que a gente tem claro 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 isso é o que eu quero fazer o pessoal lá em Angola quando eu cheguei lá em Angola em 98 eles disseram como pelo você está achando a corda como é que foi para os Estados Unidos como você se formou em engenharia química tudo isso é é é é é é só a vontade do coração e a vontade da pessoa claro claro obviamente que sim por isso que está aqui olha ninguém imagina que um menino lá do das montanhas do Banda Sul da Conda principalmente da Conda vir para os Estados Unidos formei em muita formação muita carreira e agora estou em formação de pilotagem e ele fica assim quando vou para Angola ele fica assim mas você é é natural é natural é mas vocês vamos ver pessoal vamos ver pessoal que Angola ainda se vai meter também aí para o espaço temos aqui um homem ali com o equipamento da NASA quem sabe que não vá para lá impingir a volta angolana e ao próprio governo o bichinho da 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 astrofísica e sei lá o que esperemos que sim que daqui a uns anos muito breves Angola também se lembra de pôr um satélite no ar dinheiro não falta dinheiro na terra não falta graças a Deus nem todos o têm né olha Angola não sei Portugal não sei Portugal em Angola não sei como que é falado de Angola em Portugal mas aqui nos Estados Unidos tem muitas notícias que Angola agora nesse preciso momento é o país Angola é o país está mais está sendo mais desenvolvido no mundo em construções e saúde ainda está abaixo é assim Angola relativamente a construção está a ser fora de série porque tem aquela questão de apoio chinês e na realidade desenvolve muito a nível daquilo a que se propõem e quando é pá quando toca a determinadas promessas eles comprem agora é assim isto é uma parte aqui entre nós muito e bem não há quem é um ditado muito velho muito e bem não há quem o que eu quero dizer com isto é que quando se quer qualidade não se pode ter quantidade estás a perceber? vou repetir porque tu estavas aí de volta dos escultadores não sei se estás a ouvir se não às vezes a dificuldade está aí é que quando se quer muito e bem perde-se a qualidade e ultimamente tenho-me deparado aí com situações de pontes novas que caem pela altura das chuvas entendes? e linhas férreas acabadas de ser construídas linhas férreas acabadas de ser construídas e próprias estradas que é pá tem grandes problemas a nível de construção é o mal é autota construção dos portugueses não 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 eu estou a falar é construção chinesa a construção chinesa deixa muito a desejar é é um facto eu sei eu sei autota faz boa construção em Europa aqui aqui eu sei eu conheço muito bem muito bem mesmo da construção chinesa não vale para nada pois exatamente atenção nós em Luanda em Luanda há construção ótima tens lá zonas que é de construção de alto nível e muito bem construído e inclusivamente com não não com empresas portuguesas e outras empresas brasileiras e não só agora é pá quando a mim me disseram construir um bairro com 5 mil residências no espaço 3 meses estás a ver não estás em 3 meses construírem 5 mil residências é óbvio que a qualidade deixa muito a desejar agora começou o tempo da chuva choveu por lá à saída de Luanda houve pontos que caíram e pontos novos e isso é que é lamentável estás a entender isso é que mas não é coisa que não se é pá não se corrija porque é que os erros que se aprende também agora não é para mostrar desenvolvimento cá fora encher a vista e de certa forma enganar o próprio povo porque de certa forma acaba por ser isso não primar pela qualidade é muito mau número que se faça assim mas que se faça com qualidade porque eles têm lá obras com muita qualidade a Baixa de Luanda segundo sei tem uma qualidade extrema agora há outras zonas que é assim meio que a correr que é para encher a vista e depois dá nisto eles esquecem-se que na realidade as coisas más sabem-se mais depressa que as coisas boas e depois estas questões das redes sociais primam por isso porque muito mais depressa mostram o que é mau do que o que é bom estás a entender bobo o problema está aí tu por exemplo tens acesso a uma RTPA que te mostra tudo de bom e o povo angolano grande parte do povo angolano é pá não gosta da RTPA da TPA por causa disso porque só mostram o que é bom isto eu estou a falar baseando naquilo que vejo diariamente e com quem conversa ok portanto eu não estou aqui a exagerar em nada posso até dizer que não estou a exagerar em nada ou seja digo aquilo que ouço e aquilo que vejo é pá se há pessoa que gosta mais de Angola mais do que eu não há aliás era isso que eu queria dizer não há pessoa de certeza que gosta mais de Angola do que eu mas temos que também ver essas partes e há que criticá-las mas saber criticar também é preciso saber porque não é só mandar abaixo há que entender que Angola saiu de um período de guerra muito difícil e que não se pode exigir que no espaço de 10 anos ou 11 é pá que as coisas fiquem da noite para o dia boas agora também não queiram é é demora tempo demora tempo claro e não queiram também é ir a correr a querer mostrar ao mundo coisas maravilhosas e depois qualquer coisa dá logo raia foi o que aconteceu ainda ainda a semana passada era apá eu pela malta que tenho adicionada e não só e em grupos que estou a maior parte das vezes nem comento mas vou vendo né e constato que as pessoas têm sempre tendência a publicar o que é mal tudo o que acontece de mal pimba é pá pronto há os dois lados obviamente que há mas também temos que dizer a verdade chineses constroem muito mas bem não constroem muito e mal o mal está aí se fiz entender a outra coisa total a outra coisa que eu aprendi viajando pelo mundo foi que foi que por exemplo se eu quero investir se eu quiser investir se eu fosse se eu fosse um dirigente angolano e quisesse investir em prédios angolanos quanto menos eu pagasse pela construção do prédio melhor se eu fosse para mim porque eu estava ganhando dinheiro não queria saber nada quanto é que o prédio custasse ou a estabilidade do prédio claro 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 estou entendendo estou entendendo é isso aí estou entendendo então eu penso que os chineses os chineses não tem nada para mim para mim os chineses eu trabalhei com os chineses aqui nos Estados Unidos e acompanho a devolução do 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 chinês aqui nos Estados Unidos trabalhei com eles 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 não querem saber nada da estabilidade é eles 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 olham é para o bolso deles e não querem saber não é nada é verdade é verdade mas em Angola aqui nos Estados Unidos o governo americano está pondo o pé neles mas um país como Angola que a gente não sabe da arquitetura chinesa não sabe mas a gente não está inteirada na construção da China então construindo não eles 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 lá eles lá eles quando querem o bom para eles eles também sabem fazer eles quando querem fazer bem também sabem estás a perceber não estás eles querem é dinheiro pá eles querem é dinheiro e se eles querem que se construa muito então o que se construa é a ideia do chinês é mesmo essa aquele ditado já muito tantinho não era candengue é pá como é que era para a linha veio da China né qualquer coisa que era barata era na China era sempre da China recordaste é pá pronto isto é um defeito é do sistema é pronto é mesmo assim infelizmente nós constatamos até aqui por Portugal que grande parte dos chineses que não pagam impostos aqui têm as suas lojas é pá estão livres de impostos vendem abrem para aqui loja é loja sim loja não e têm a família a trabalhar a passar miseravelmente a fazer produtos artesanais que supostamente quem olha para aquilo julga que é feito numa fábrica né e era suposto de ser mas aquilo é tudo trabalho artesanal porque eles exploram os próprios familiares lá eles exploram os próprios familiares lá isto é verídico isto é verídico é triste mas é verdade é verdade é verdade uma coisa que eu tenho na minha mente é que o trabalho que o Tonto está fazendo em Portugal vai afetar vai afetar muito por muito os países da língua portuguesa é sim não está levantando como os países árabes que é uma revolução sim que se aproveitam aproveitam como que é estou a entender queres tu dizer que pronto nos países árabes há a tendência de se aproveitar as ferramentas da net para revoluções para enfim para agitar as massas eu não me vejo nesse papel eu não me vejo nesse papel não não o papel que você está fazendo é que você o toca tem eu estou aqui tem muito pessoal lá em Angola que a gente sabe da verdade porque exatamente a verdade a verdade de você mas eu busco a verdade de muitas outras outras exatamente outras é uma uma net e uma uma cadeia aí de informações que eu recebo então olha eu quero falar eu vou estar em Portugal eu vou estar em Portugal em Lisboa em Abril então vai estar cá pá tens de cá vir aos estúdios em Abril eu quero falar com você olha vovô eu assim não estou a ver pá se você se você me prometeu não vai poder não vai me pôr em velho a falar com você ok eu vou vou pôr sim senhor olha ai está bem está bem fica descansado não põe não 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 então se estás a dizer ó vovô é assim ou há coisas que eu só faço com o consentimento da pessoa obviamente é tu agora se me disses assim olha é pá não ponhas isto não publicas eu não publico entendeste a ideia agora era que tu deixasses uma mensagem de Natal que eu depois ligava-te ligava-te nem precisava eu desliguei o programa e falamos mais à vontade sobre outros assuntos mais privados como dar um parecer mais profundo que era isso que tu querias dizer só que não querias dizer assim no aberto certo então é assim olha mas põe a câmera a mostrar-te melhor que só se está a ver os escultadores vamos lá deixar uma mensagem de Natal ao pessoal bota aí aí vai a mensagem de Natal do Lombartes para a nossa comunidade espalhada pelo mundo e depois vocês eu peço imensas desculpas eu depois vou desligar então aqui a nossa TV online que agora não está em direto nem eu faria sem a ordem portanto aqui do vovô sem a licença dele de publicar o vídeo ou não obviamente que eu não faria isso mas isso é uma coisa que eu faço sempre eu posso estar a filmar mas não quero dizer que o vá publicar então é assim agora em direto que esta chamada que eu fiz foi também com esse propósito era de que o vovô fizesse aqui uma mensagem de Natal para entregar a esta malta toda vovô bastos a partir dos Estados Unidos ali este mongolê um homem ali com 30 anos emigrados com muito trabalho muito esforço com uma vontade imensa de voltar à terra e de inclusivamente investir e quero acreditar naquele naquele país e por isso levantar umas certas questões e por até em dúvida tem esse direito tem sim senhora mas agora vamos aqui é mesmo a mensagem de Natal e depois falarei com ela aqui mais privadamente e teremos muitas entrevistas mas muitas haverá mais bem preparadas ou não outras de improviso aqui com o vovô bastos que me estou já à vontade para isso força aí vovô bastos mensagem de Natal vamos lá oi pessoal angolando aí olha a partir do sábio 20 diz olha estou do sábio dobra redondo saí da angola em 86 desde 87 estou aqui olha foi para urs voltei para angola vou estar aqui nos sábios e quer desejar a todo o pessoal principalmente a minha família aí no sábio que é o novo redondo que era o ex novo redondo exatamente o pessoal do benguela também que eu vivi lá e está tudo bem comigo aqui muita pessoal ela pensava que estava morto estava morto mas estou vivo olha aí vai estar vivindo assim e vai a mensagem de natal vamos embora vou embora saiu feliz natal aí à família aos amigos toda a angola toda a angola do sul do nome redondo da bela cadá conta seles a gente é uma família unida exatamente e há malta também exatamente e há malta também que se encontra espalhada pelo mundo que são da terra obviamente olha aqui o pessoal do tom redondo que saiu de lá já nos anos 70 que a gente está se encontrando aqui o Berruca o Rui é muito pessoal muito pessoal ele está a falar do Rui Rodrigues exato está a falar do Rui Rodrigues está a falar do é verdade do Rui Rodrigues do Rui Pires da Fatinha Porto da Bebê Galante eu sei lá olha é de toda a malta aí que que da família Coelho que era o Vasquinho o Lucino exatamente presa da família Cunha olha eu falo sempre com presas falo sempre com a família Vasco Vasquinho da Vasquinho Coelho era da livraria da livraria falo sempre com os presas que era o Sino presa o Sino presa exatamente que trabalhavam que eram da Mário Cunha o pai do Lucino presa que era da Mário Cunha né exatamente era o piloto mais maluco lá do Novo Redondo estou sempre falando com eles e estou mandando mensagens mensagens aí olha o Novo Redondo está sempre na minha mente o Novo Redondo está sempre no meu coração que agora é sumi e amo amo agora bem então enviai um grande candando a todos bem apertado e bem caloroso e eu aproveito muito também agora bem agora bem pessoal eu vou continuar a conversa aqui no privado vou estar aqui mais um bocadinho com o Vogo Bastos é sempre maravilhoso eu perco quando estou aqui a falar com este homem são os autenticos irmãos vocês entendam é pá pronto são vibrações que apanhamos das pessoas mesmo virtualmente e quando nos vemos aqui via Skype cara a cara o calor é maior é uma emoção muito muito forte e é pá e às vezes também é uma das razões que me levam a minimizar o portal do Skype é essa também que eu há bocado não queria dizer é que as emoções vêm-se e às vezes correm-nos as lágrimas nos olhos esta também é uma das verdades mas pronto vamos ficar agora por aqui com esta mensagem do Vogo Bastos a desejar um feliz Natal a toda a malta que está pelo Quimbo espalhada pelo mundo e eu vou ficar aqui no privado e está a mandar exatamente e há família sobretudo há família sobretudo que julgava morto pela altura de quando caiu o All Trade Center houve um período em que o julgavam morto é pá há histórias incríveis que as pessoas não fazem ideia pronto fica aqui este registro e eu vou pedir imensa desculpa ao pessoal que vai ver o vídeo e provavelmente estará ali através da nossa live stream a esta hora não sei se a Paulinha abriu o sinal nesta parte julgo que sim na parte final abriu 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 o sinal na parte final da mensagem e portanto fiquem com estas com estas felicitações nossas de um grande e feliz Natal com tudo de bom com 2014 fantástico fora de série com tudo melhor falta bem agora também pelo vovô Bastos se calhar porque fica melhor gravado não sei e eu espero que o vídeo fique bem e eu sei que eu estou aqui a torcer para isso e agora vou dar aqui um stop com licença pessoal que eu vou ficar aqui a falar um bocadinho com o vovô Bastos mais privadamente a dizer de sua justiça fm eclobastrisco cardinal arroba 123 camp no seu melhor com licença tudo de bom aqui eu estou eu estou